Hehehe galera, todos na paz, todos tranquilos por aqui na paz. Galera vocês já pensaram se os alunos da USP, os aluninhos, as alunas, os estudantes de lá, os alunos de pós, de doutorado, o público de professores, funcionários e por aí vai. Será que eles falam sobre conhecimentos entre família, sabe? Será que eles tocam no assunto? Patrick, como você vai saber isso? Não existe pesquisa falando sobre isso aí galera. Galera, eu tô falando o que eu acho, eu posso estar errado ou não posso estar certo, mas eu vou contar o que eu acho. Tá, beleza. Galera, se for pegar o povo que eu conheço, a maioria de origem pobre, vocês acham que eles vão poder falar sobre o que eles aprendem lá? Ah meu Deus, não vai poder falar nada porque o povo não vai acompanhar. Os pais são humildes, muitos não chegaram nem na quinta série, oitava série, terceiro colegial galera, então não tem muito o que falar. Eles contam por cima, experiências, por aí vai. É, baby. Se pra alguns é importante falar, pode ser, sabe? Receber elogios, quando tá se formando, tá prestes a se formar e de repente se a família nem vem fazer, participar da formatura da pessoa, ah, por aí vai galera. Tá, tem gente que nem liga pra isso, tem gente que liga, mas beleza. Vamos voltar no foco. E daí, por que será que não comento? Por causa desse motivo galera, a maioria de pessoas, faz simples. E as famílias mais ricas? Galera, mesmo famílias mais ricas, caramba. Às vezes o filho tá estudando uma área, o pai não sabe nada daquela área, o que ele vai poder discutir, tete a tete, falar alguma coisa? Não tem galera, já começa aqui muita gente, já não conversa nem com gente. Na universidade galera, é, sabe? Corre de falar sobre esses assuntos, vai falar sobre qualquer coisa, sobre o Neymar, futebol, basquete, fórmula 1, natação, qualquer assunto, menos falar sobre faculdade galera, no tempo livre, no bandejão, você vai falar sobre isso, ah, não dá. Já começa que se você começar a falar sobre isso, você vai ter aquela cara de bunda. Tô avisando hein galera, só tô avisando, quem avisa, amigo é. Tá, beleza. O que mais tem galera? Tem, tem aqueles estudantes que moram bem longe, os pais moram bem longe, veem os pais uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, e por aí vai galera, tem muitos casos. Muitas vezes por causa de questões de grana que não vê muito, muitas vezes por causa de questão de desleixo mesmo com a família, não tá nem aí, é, entrou, tá lá, tá bem, e beleza, e tá se mantendo, e beleza. E tá vivo. Se você curte esse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário também, Patrick, pode falar sobre isso, Patrick, pode falar sobre aquilo, Patrick, pode falar sobre isso aqui. Beleza galera? Assina o canal aí, dá uma forcinha aí galera, quando tiver nozinho o YouTube, ela te avisa, beleza galera? Até mais!